Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Sambi. Caso você não me conheça, trabalho nesse mercado de saúde e beleza há mais de 10 anos como consultor de negócios. Este canal eu reservo a gente conversar sobre saúde, beleza, bem-estar e consequentemente um estilo de vida mais saudável. Caso você goste de dicas diárias de saúde e beleza, no meu Instagram eu coloco nos stories e feeds dicas de todos os assuntos sobre saúde, beleza e nutrição. Basta você me seguir, está no link da descrição. O tema de hoje é tudo sobre niacinamida, como usar, quais são os benefícios, como aplicar no seu dia a dia. Bora lá para o vídeo? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre a niacinamida e seus benefícios. Essa variante de vitamina B3 é um ótimo achado na indústria da beleza. Ele funciona na sua pele e eu posso te garantir. Eu uso esse produto e funciona para qualquer tipo de pele. O que é a niacinamida? Também conhecida como vitamina B3 e nicotinamida, a niacinamida é uma vitamina solúvel em água que trabalha com as substâncias naturais em sua pele. Para ajudar a minimizar visivelmente poros dilatados, fechar poros flácidos, melhorar o tom irregular da pele, suavizar linhas finas e rugas, diminuir o embotamento e fortalecer uma superfície enfraquecida. O que é interessante sobre a niacinamida no seu dia a dia? Além de criar uma barreira natural na sua pele, ela vai também combater os radicais livres da poluição. Quem vive em grandes cidades sabe que está diariamente com a poluição sonora, com a poluição natural dos carros. Esse tipo de poluição também interfere no pH da nossa pele. A niacinamida vai funcionar como uma barreira natural para a sua pele, o que é benéfico, muito bom para a gente. Porque além de funcionar também como um produto solar, ele vai tratar também a nossa pele internamente. O interessante da vitamina B3 é que a niacinamida pode ser usada para todos os tipos de pele. Por ser um composto que tem um pH neutro, ele vai ser muito encontrado principalmente em sabonetes faciais, em forma de espuma ou em forma de gel. A niacinamida pode ser utilizada para qualquer tipo de pele, até mesmo pessoas que têm rosácea. Caso você queira usar, converse primeiro com seu dermatologista para poder adotar na sua pele diariamente. Os outros benefícios úteis da niacinamida são que ela ajuda a renovar e restaurar a superfície da pele contra a perda de umidade e desidratação. Ajudando a pele a melhorar sua produção natural de ceramidas que fortalecem a pele. Mas por que as ceramidas são tão importantes para a nossa pele? Sem as ceramidas, a nossa pele começa a perder a elasticidade da sua pele e naturalmente começa a ficar mais ressecada, sensível e delicada. Por isso que a niacinamida é bem interessante para o seu skincare diário. Essa dica vai para você que tem uma pele seca. A niacinamida ajuda a manter a hidratação da nossa pele para que a gente não perca a água contra o ambiente. Olha que interessante, você que tem pele seca, você pode aplicar todos os dias de manhã e de noite, sem restrição. O que vai melhorar ainda mais a sua proteção natural da sua pele e assim você mantém a sua pele hidratada todos os dias. Como a niacinamida ajuda os poros? A niacinamida tem uma capacidade de normalização no revestimento dos poros e que essa influência desempenha um papel importante para evitar que os detritos se acumulem. O que leva a obstruções e pele áspera e acidentada. Conforme o entupimento se forma e piora, os poros se dilatam para compensar. E o que você verá são poros dilatados. Eu sei que em vídeos anteriores eu falei que é impossível você fechar os poros. O que vai acontecer é assim. Com o uso da niacinamida, você vai diminuir um pouco o aspecto visual dos poros abertos. O que vai fazer com que a sua pele não fique tão porosa e com uma casca de laranja. Então a niacinamida não vai fechar os seus poros, ela vai diminuir visivelmente o tamanho dos poros na sua pele. Para finalizar o vídeo, você pode me perguntar, eu posso combinar com outro tipo de cremes e ácidos na minha pele? A resposta é sim. Você que está usando retinoides, outro tipo de ácidos, você pode também combinar com a niacinamida. Por exemplo, o caso da vitamina C. A vitamina C junto com a niacinamida, elas são um ótimo combatente de radicais livres e ao mesmo tempo vão evitar que haja surgimento de acne. Essa dica vai para você que tem pele acneica. Quando você começa a usar niacinamida, você vai notar a diminuição de acne na sua pele. E principalmente a diminuição dos poros visíveis na sua pele. Adote no seu dia a dia, combinado com o protetor solar, fator alto. Nunca esqueçam disso. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de compartilhar, comentar e curtir este vídeo. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.